E ae meu mano Dudu Funk Oficial, tipo corvo moleque DJ GMA Olha o que vem na ditrador, olha o que vem na ditrador Tô claro só pra fazer barulhão, e chuta que ele brilhou Agora a cena do show, sente a vibe e a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz um jogo Entrei em campo agora e já fiz um jogo Eles querem falar de mim, eles tem muita iva já de mim Por não sabe nem o preço que eu vivi, eu tô sofrendo e a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar, de onde eu tô nem dá pra escutar Tô nessa altura, no meu chato, para de calar Onda um capa, tô em parque, amadão Criticar-me hoje, fala que é meu fã Congelado mano, foi a miserdão Miserdão Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada Hoje nós só dá risada, no sofrimento que nós já passou E eu jamais me esqueci Hoje eu tô bem melhor Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator? Tá impressionada com libid na mão Tem que ver o que o GM lançou Pagados que cancela a prestação Passou na vista pra recalcar, deixou Tô em campo é só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guarderei na minha memória Que tava na pior fase pra num mundo de briar Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Que o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa, equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegando o recome Foco segue liberdade, os amigos de faça O bonde dos moleque Vê se acredita na ação A foco suave tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Esse cantor de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é É a olímpia ou raridade 2, 0, 2, 1 É na visão É a olímpia ou raridade É a olímpia ou raridade 2, 1, 1 É a olímpia ou raridade Obrigado.